Que o Gustavo Lima é um apaixonado pelo meio rural, todo mundo já sabe. Mas ele deixou isso ainda mais claro nos últimos dias, quando se juntou a um dos maiores Aras do Brasil, que investe na raça Frisian, uma das raças de cavalos mais caras do Brasil, que tem um preço inacreditável, você vai ver. Mas afinal, será que ele comprou o Aras? Vamos tentar descobrir isso nesse vídeo, e conhecer também essa raça incrível de cavalos que o Gustavo Lima está investindo, e descobrir por que ela é diferente de todas as outras. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Nos últimos dias, o Gustavo Lima postou esse vídeo em suas redes sociais. Fala pessoal, tudo bem com vocês aqui? É o Gustavo Lima, estou com meu parceiro Betão aqui, oficializando uma parceria entre a gente, agora o Aras Barocco também é embaixador, estamos juntos, para todos os amantes aí, né, Betão? O Aras que ele cita no vídeo é o Baroque, que cria a raça de cavalos Frisian, um dos mais caros do Brasil. Os cavalos da raça Frisian, também chamados de Frisio, têm origem no litoral norte dos Países Baixos. Acredita-se que a raça seja uma das mais antigas da Europa, pois seus primeiros registros apareceram no século XVI, ainda no período da Idade Média. Naquela época, a espécie era muito usada tanto para a batalha, quanto para o trabalho. No começo do século XX, por conta da guerra, a raça quase foi extinta. A restauração foi possível a partir do empenho de alguns criadores para salvar os três garanhões que sobreviveram ao período. Os primeiros cavalos da raça Frisian chegaram ao Brasil em 2005. Alguns anos depois, com o objetivo de desenvolver a criação da raça no território nacional, o engenheiro agrônomo, juiz e treinador internacional André Gang trouxe um número considerável de éguas e garanhões da Holanda. Para driblar os principais desafios da adaptação da raça, André conta que foi necessário realizar um ajuste de tecnologia de criação, mas ainda assim o processo foi complicado. André conta que o Frisian tem peculiaridades físicas que precisam ser adaptadas. Por conta do clima úmido, tende a desenvolver micoses nos membros inferiores. Além disso, as éguas importadas muitas vezes não têm uma fertilidade alta, o que é uma característica da raça. O sêmen dos machos não é tão bom. Segundo ele, o primeiro ano do animal no solo brasileiro tende a ser conturbado, pois o calor também afeta o seu condicionamento físico. No entanto, os animais nascidos no Brasil têm uma performance melhor. Os preços dos exemplares da raça podem variar. Os potros no desmame custam entre 30 e 50 mil. Já os adultos podem chegar a custar de 100 a 500 mil reais, ou até ultrapassar isso em casos especiais. A raça transmite elegância e imponência. A cor negra ou castanha bem escura, sem manchas, é uma das suas principais características. Possui pelos longos na crina e nas patas, pescoço vertical e tem uma tendência de passada alta. Seu tamanho varia entre 1,65 e 1,75 e o peso que pode chegar a 1 tonelada. Apesar de forte e robusto, é um cavalo de temperamento dócil. Pelo mundo, a espécie costuma ser usada para atrelagem, adestramento clássico e equitação de lazer. E no Brasil também entra a equitação circense. É uma raça que realmente encanta muita gente, inclusive vários famosos que já visitaram o local. Como, por exemplo, Gustavo Tubarão, Larissa Manuela, Rodrigo Santoro e John Vlogs. E claro, agora também encantou o Gustavo Lima. Por isso ele decidiu fazer essa parceria com o Aras. Ainda não sabemos que tipo de parceria foi essa. Nem se o Gustavo Lima comprou o Aras inteiro ou pelo menos uma parte dele. Mas o Instagram do Aras agora tem a logo do embaixador na descrição. E também na postagem de Feliz Ano Novo. O post vem com a logo Aras Embaixador logo acima. Mas realmente como será essa parceria, vamos descobrir apenas com o tempo. Mas nos comentários, os internautas estão achando realmente que o Gustavo Lima comprou o Aras. O que realmente é possível. Afinal, segundo uma matéria, o patrimônio do cantor ultrapassou um bilhão de reais. Gustavo Lima não vive só de música. Além da diversificação dos negócios, a veia empresarial do sertanejo também impressiona. Proprietário de duas grandes fazendas em Mato Grosso e outra em Minas Gerais, ambas com uma enorme criação de gado. O cantor coleciona carros importados, é dono de uma mansão com arquitetura inspirada na Casa Branca, possui um jatinho particular e tem até um iate que ele comprou do Roberto Carlos e que tinha sido posto à venda por 25 milhões de reais. E realmente o que prova esse patrimônio bilionário são os seus bens, enquanto são avaliados. Em julho do ano passado, Gustavo Lima gravou o novo DVD na área externa de sua mansão enorme e recebeu diversos convidados. Com pé direito de cerca de 7 metros, a arquitetura com diversos pilares tem referências gregas. No total, são quase 3 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em salas, varandas, escritórios, suítes com closet, cozinha íntima, sala de estar rebaixada, varanda gourmet e home kids. As opções de lazer incluem academia, sauna, quadra, vestiários, quarto para prova de roupas, salão, estúdio fotográfico, lago, fogueira, parquinho, heliponto, piscina de mais de 200 metros quadrados, prainha e um bar. A propriedade ainda tem espaços com galinhas, frangos, gansos, porcos e outros animais. O imóvel custa mais de 30 milhões de reais. Para fazer shows, Gustavo Lima utiliza a mais recente aquisição, um jato bombardier, avaliado em mais de 250 milhões, comprado pelo músico no ano passado. A aeronave tem capacidade para 16 passageiros e autonomia de 15 horas. E para curtir dias de descanso com a família em Angra dos Reis, Gustavo não abre mão de passeios no iate de 35 metros de comprimento, com capacidade para abrigar 12 passageiros, 5 cabines e 5 banheiros. O cantor fez uma reforma na embarcação, que conta com garagem para dois jetskis, piscinas e toda a comodidade de uma casa, como sala de jantar e estar. E como eu disse, ele é avaliado em 25 milhões de reais. Além disso tudo, Gustavo Lima cultiva uma paixão por carros de luxo. Além do Rolls-Royce Cullinan, avaliado em 7 milhões de reais. O sertanejo tem uma Lamborghini Urus amarela de 3 milhões de reais, a Ferrari 458 Spyder de 1 milhão e meio, outra Ferrari de mais de 2 milhões, a Mercedes AMG de mais de 2.4 milhões, além de uma Lamborghini Aventador de quase 5 milhões e vários outros carros. Será que o Aras e os cavalos Friesian agora vão entrar para o patrimônio bilionário do Gustavo Lima? Só com o tempo, vamos saber. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixa aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!